É curioso que a gente vê São Paulo e o surgimento das cidades e o início da crise pós-80, pós-90, a crise do emprego. Ao mesmo tempo, um mercado que nunca entrou em crise foi o mercado das drogas, pelo contrário, a partir do surgimento do PCC e a partir das prisões, o crime se organiza e passa a criar uma rede horizontal de parceiros que permite que o mercado de drogas paulista se torne um grande corredor de exportação de drogas para o resto do mundo. Ele acessa os mercados produtores de droga na Colômbia, na Bolívia, no Peru e no Paraguai, ele passa a vender para todos os continentes, acessa os portos, acessa diversos estados e cria uma ampla rede de distribuição de drogas que faz com que o PCC e diversas outras gangues de bases prisionais pelo Brasil, são mais de 70 hoje, que também controlam territórios no Brasil, passem a ter um lucro muito maior do que tinha antes. Para vocês terem uma ideia, o Lincoln Gatia, que é a pessoa do GAECO aqui de São Paulo, que investiga o PCC há mais de 20 anos e conhece profundamente a facção, ele estimava que os ganhos do PCC com o tráfico de drogas eram 40 milhões de dólares em 2015. Hoje, depois desse projeto de exportação e dessa regulamentação que o PCC fez do mercado do crime, o faturamento já ultrapassa um bilhão de dólares. São mais de 25 vezes um crescimento em 10 anos. Esse dinheiro precisa entrar na economia, ele volta para a economia, ele passa a ser lavado, ele passa a participar de estruturas de financiamento e de lavagem de dinheiro muito mais sofisticadas, com esquemas de doleiros e lavagem, mais sofisticados que já existiam para outras atividades criminais, passam a ser contempladas também no tráfico de drogas diante dessa grande movimentação de capital que existe. E o que isso produz? Produz uma série de empresas e uma série de atividades que são regulamentadas e que são estruturadas a partir do dinheiro ilegal e criminal, mas que tem um peso hoje na política, como nunca teve antes. A gente viu agora, boa parte do transporte de passageiros em São Paulo era feita por empresas ligadas ao PCC. Foram identificadas algumas, outras estão sendo investigadas ainda, mas é uma coisa que é assustadora. Boa parte do transporte público em São Paulo é feita por empresas ligadas a integrantes do PCC. Da mesma forma, as organizações sociais, que são empresas que passam a trabalhar com prefeituras em áreas de saúde, educação, limpeza, também sendo usadas para lavagem de dinheiro. Isso, ao mesmo tempo, são, diante das restrições para financiamento de campanha, são essas empresas que financiam os vereadores e os prefeitos para que contemplem a participação delas em suas gestões. Então, a influência do dinheiro do crime nas eleições municipais, nos parlamentos municipais e na eleição esse ano está muito mais presente, em decorrência dessas novas atividades e dessas ações para lavagem de dinheiro. E, ao mesmo tempo, eles têm capacidade de influenciar economicamente a economia local, mas também os votos nos territórios a partir do caixa 2 e do financiamento das campanhas. E a gente vê, hoje, cada vez mais no Congresso, parlamentares e deputados, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, em vez de serem representantes de projetos coletivos, de planos de reformas do Estado e grandes discussões políticas, são representantes de segmentos empresariais e de interesses econômicos. É a bancada evangélica, é a bancada ruralista, é a bancada da bala, é a bancada do boi, é a bancada dos planos de saúde, é a bancada dos empreendedores imobiliários. E os parlamentos passam a girar em torno do dinheiro, e dinheiro passa a ser sinônimo de poder. E, ao mesmo tempo, quem tem dinheiro hoje são as igrejas evangélicas, são as atividades ilegais também e criminosas, passando a ter cada vez mais influência no desmonte desse Estado, que passa a ser captado, o objetivo desses grupos é captar o Estado para favorecer os seus negócios financeiros, para desregulamentar a fiscalização e as legislações, para que eles possam ganhar dinheiro com mais facilidade.